1989, perdendo para o Grêmio na final, quase 20 anos depois, em 2008, papou no título, derrotando o Corinthians. Esse líder atrasa apenas do Fortaleza e a frente do Ceará. Lembrando que na Copa do Nordeste o Sporting é apenas uma partida para a definição de quem avançará para a terceira fase. A partir da terceira fase, dois jogos, mas nessa segunda fase, sem a vantagem de empate para nenhum dos lados. O empate leva a decisão para os pênaltis. Vamos ouvir a torcida do esporte agora, o grito de guerra. Na Ilha do Retiro, aquele grito de guerra tradicional da Turma da Fusaca. Aqui o Guilherme Ronald, Alex Ataíde também conosco, Simone Ferreira, Robson também com a gente em Jacareí, no interior de São Paulo. Vai começar o duelo pela Copa do Brasil, tá rolando a bola na Ilha do Retiro, dá saída ao ferroviário. A mão direita dá um tapa. Briga pela sobra lá pelo outro lado, o Henriquez. A bola saiu, só o arremesso manual. O bote aqui do time cearense. Tentou partir ali o Andrei. Insistiu na jogada, mas cometeu a falta. O Rodrigo Batista Raposo apontou a bola para o esporte. Veja aí a disposição, a luta do Andrei. Usou o braço, não Nadine? É, o capo foi agarrado completamente ali, o árbitro tentou até deixar a sequência, mas a falta foi bem marcada, ele estava bem posicionado. Passou ali pelo Andrei, vai sobrando tentativa do Amaral, vem bem ali o capa. Ali o Túlio, já tem marcação do Leandro Pereira, o Túlio acabou saindo com a bola e tudo, é arremesso manual. Tiago Oliveira tá aqui. Tá pedindo pra falar aqui, já marcado pelo Amaral. E por trás a falta. Há 10 anos pelo esporte daquela final, muito equilibrada contra o Corinthians. Evitou a saída aqui o Amaral. E... E escapando ali o capa, apelou, comete a falta. E eu pergunto aqui a Nadine Bastos, se essa era uma falta pra cartão amarelo. O árbitro, pelo jeito, não vai mostrar cartão ao capa Nadine. Era uma falta de jogo normal, apenas impediu. O jogador passar mais não era um ataque promissor, tinha muitos defensores ali ainda. Então ele acertou, somente falta. Nesse momento se pergunta pra quem tomou a pancada o nome, né? A primeira coisa que se pergunta pro jogador. E o que ele disse? Roberto Carlos. Bola pro ferroviário aqui, o bandeira dedurou. O árbitro confirmou a falta, mais uma para o Ferrão. A sétima temporada de Homeland já começou. Se você perdeu algum episódio, assine já o Fox Premium. Gabriel ficou caído, o Mazinho sai jogando ali pelo meio com o Valdo Bacabal. Aí é falta do Felipe Rodrigues em cima dele. O capa subindo, tenta de cabeça o Tomás, capa na briga, vamos pôr no chão. Andrei tentou, mas foi atropelado ali pelo Manselmo ou falta uma cara? Falta providencial. Não pode deixar esse baixinho pegar aí pra cima. E o Pernambuco lá no Nilton Santos. Falta. Trineciará. Remo e Internacional de Porto Alegre. Criciúma e Cianote do Paraná. Fluminense contra o Salgueiro. Juventude Havaí. Uberlândia enfrentando o Curitiba. Fechou um chudinho do que antigamente. Um técnico muito rodado. Na ilha do Retiro Esporte e Ferroviário, o duelo do Nordeste brasileiro. Olha o Rogério já na sua primeira participação. Quatro jogadores pra área, mais o Rogério na sobra do time do esporte. O Léo Ortiz subindo, quem sobe é o Felipe. Salvou o zagueirão, mandou pro alto. Insistiu o Rogério na briga pelo meio. Vai passando. Turma da Puzerca no Recife. Valeu o esforço do Rogério. A bola passou pelo Henriquez, mas não passa por Anselmo. Toca por baixo do goleiro Bruno Colasso. Abrindo o placar na ilha do Retiro. 7 e meia tem o Remo enfrentando o Internacional. O Colonado. Ao vivo e exclusivo. Rogério ganhou do Gianha. Tá metendo o lençol pra cima do Mazinho que apelou. E o árbitro Rodrigo Batista Raposo. O Nadine, até agora nenhum cartão mostrado. Vai conduzindo bem a partida? A partida tá facilitando bem pela proposta das duas equipes. Tão jogando mais aberto. Isso facilita aí a arbitragem, né? Por enquanto ele está indo bem. E o Marloni até pensou em dar o calcanhar, mas o capa estava um pouco distante. Tinha assinalado dois, mas deu só um minutinho de agréscimo. O árbitro Rodrigo Batista Raposo. Fim de papo no primeiro tempo na ilha do Retiro. 1 pro esporte. Gol de Anselmo aos 38. 0 para o Ferroviário. Vai dando esporte pra enfrentar a Vila Nova. Pra analisar o trabalho aí do árbitro Rodrigo Batista Raposo. Durante o primeiro tempo neste 1 a 0 esporte, por enquanto, pra cima do Ferroviário. De um modo geral, como é que foi a arbitragem do Distrito Federal durante a primeira etapa na Dini Bastos? Foi tranquilo. Os dois times ajudaram ali. Poucas faltas, 14 faltas. Nenhum cartão amarelo até o momento. E no lance ali do gol, a gente observou que o Rogério, ele sobe. Mas olha como ele mira a bola. Ele não está vendo o jogador nessa frente. Ali pra mim foi um encontro normal. Ele vira, olha a bola. Não tem o braço esquerdo empurrando as costas do jogador. Pra mim, isso não é infração. Acertou a arbitragem. Fox Sports bombando. Obrigado a todos. Picho é bravo. Tá rolando a bola outra vez na Ilha do Retiro. Começa o segundo tempo. Já joga ali à frente com o Janildo. Pede o toque no braço do Anselmo. O hábito aponta. Jogo, uma pena ter perdido o Leandro Pereira, mas o Rogério tem um estilo diferente. O jogador mais de velocidade. Mais uma falta marcada. Disputa mais dura ali do Mota. Um pouco mais de qualidade. Pode, de repente, chegar até o gol. Falta. Falta. Jogo parado. Foi falta, Nadine Bastos, em cima aí do Bacabal. O Val do Bacabal ali foi atingido. Isso. Falta dura e falta pra cartão amarelo. Que o hábito não deu somente a falta. Mas foi uma falta dura. Ele pisa ali no jogador da Ferroviária. Vem o Malone. Vem o Leão da Ilha. Na ultrapassagem o Kappa. Tomás pra grande área. E a Fabricio também no toque no cabeçado. De pé pra pé. Marloni na ultrapassagem do Kappa. De primeiro cruzamento no capricho. Chegou de cabeça o Fabricio. Bota o segundo gol lá no alto. Na gaveta. Na gaveta. Inapelável pro goleiro Bruno Colasso. A gente mostra o Fluminense e vai eliminando o Salgueiro. O Fluminense e vai eliminando o Fluminense. O Fluminense e vai eliminando o Fluminense. Atenção! Você viu ali o Henrique. Colombiano. Atenção! Rebote aqui do Mota. Tá em campo o Mota? Ele mudou a mudança. Se a gente pode explicar assim. É, mudou a mudança. Desculpe a redundância. Mas ele mudou a mudança. Vai ficar mais bonito. Vai. Ele alterou a mudança. O Mota segue aí no jogo. Pintou a bolinha na sua tela. Quarto gol do Fluminense. Já já a gente mostra. Robinho marca quatro para o Fluminense. Zero para o Salgueiro no estádio Nilton Santos. Já já vamos mostrar. Aí o impedimento do Rodrigo Rodrigues. Nadir e Bastos. Por enquanto a arbitragem sem muitos problemas. É muito tranquilo a arbitragem hoje. É, o impedimento ali estava muito claro. Facilitou a ação do assistente. Mas o arbitragem, o trio de arbitragem está indo muito bem. O jogo está ajudando. Por enquanto, nenhum problema. A briga. Ele contra o Mandrei. Andrei prendendo. Voltou ali para o Túlio. Tentou levantar. A bola escapou. Saiu o arremesso normal. Retoma para o Leão da Ilha. Para a turma da Fuzarca se animar de novo. Rogério meteu boa bola. Índio grande área. Fintou. Cruzou ali o gol. Para determinar quem é que manda na Ilha do Retiro. Que bola do Rogério. Índio fez a finta como quis para cima do Túlio. O Malone bate. Já com o goleiro. Bruno com o laço. Vendido na jogada. Zagueirão ainda tentou salvar, mas não deu. Sábio. E aí, empurrado. O Mota. Vamos ver o lance rapidamente. Nadine Bastos. E aí, Nadine? É, o índio estava um pouco à frente do penúltimo defensor. Para mim, ele está em posição irregular. Nem aquele de cima ali na meia lua dava condições, Nadine? Um lance muito complicado. Um lance difícil. Mas ali, o pé dele, para mim, o tronco ainda está um pouquinho à frente do pé. Não é o melhor ângulo. O ângulo do assistente sempre está na linha. Mas, para mim, ele está um pouco à frente. Olha só. Eu pedi para colocar a linha para tirar a dúvida realmente. Porque é um lance muito difícil para ver se o jogador ali no meio da área, com o pé, está dando condições ou não. Nesse ângulo, realmente, não é o mais favorável. Mas parece que o pé dele ali está dando condições. Olha esse canteiro. Toque de cabeça. Gol! Esse canteiro batido aberto ali pelo Valdeci. Subiu o barzinho de cima para baixo lá no cantinho. Agora, inapelável para o goleiro Magrão, hein? Já fora do campo, camisa número 42 do esporte. Muito obrigado a todos que participam. Fabrício Miller. Atenção à sua defesa. Valdeci de novo na cobrança aberta. A bola saiu. Não, não, não. Empurrão ali na grande área. Nadine Bastos aqui voltando atrás. Recebendo a jogada. Imagina só para o Luciano Benepro, para o Ciro Chaban Junqueira, né? Que teve o reflexo apurado na hora. Validou a jogada. Aí a falta em cima. Rodrigo Rodrigues ajeita. Prepara ali para o Mota. Foi atingido pelo Neto Moura. Falta. Falta do Neto. Bola para o ferroviário. Reveja. Comebol sul-americano ainda hoje. Dez e meia da noite, o defesa. Vai tentando lá o Ferrão. Boa jogada. O cruzamento para trás. Olha o gol. Mazinho, o Magrão. O céu, mas a bola entrou. Numa falha para mim do Magrão. Achei que vacilou. Cruzamento. Ficou livre o Mazinho, o Magrão. Não com força suficiente para desviar a trajetória da bola. E o ferroviário diminui. Põe fogo no final do jogo na Ilha do Retiro. Está aí quem fez para você. Chutar direto sem tocar no goleiro. Ele ainda conseguiu tocar na bola. Aí o azar é que a bola foi para o fundo da rede. Nenhum zagueiro conseguiu chegar ali também. Outra vez. Mas quem tem esquenteio é o esporte. O Leão ainda vai para cima com o Barlone. Fabrício foi travado. Andrei. Para o Sávio. Olha o cruzamento. Pinto. Valdeci. Torcedor do esporte não acredita no que acompanha na ilha. O ferroviário que perdia por 3 a 0 até os 30 de jogo no segundo tempo foi buscar o empate. Para o esporte em Recife. E buscar o empate é algo que nem o mais fanático torcedor do ferroviário poderia imaginar. Vamos ver essa sobra. Tenta o contra-ataque o ferroviário. Basta a ponta a falta. Que na moral. Vamos, meu Leão. O Pedro. Copa do Brasil nos canais Fox Sports. Quarta que vem tem. Prende. Volta. Chegou Tomás. Dividiu. Atingiu. O Mota cometeu a falta. E foi um jogo sem nenhum cartão amarelo, Nadine Bastos. Ele deixou de dar dois cartões amarelos claros. Um aqui no carrinho na lateral para o jogador do esporte. E aquele pisão que ele deu a falta, mas não deu cartão amarelo. Mas conseguiu manter o controle do jogo até agora, até o momento. Então a arbitragem passou despercebida aí com esse jogo. E o árbitro Rodrigo Batista Raposo Apita é fim de papo na Ilha do Retiro, no Recife, sob o Bairro do torcedor do esporte insatisfeito. Olha aí. O time estava vencendo por 3 a 0, construindo o resultado, a classificação, jogando... E chances. A chance incrível no pé direito do índio quando estava 3 a 1. Ele bateu cruzado cara a cara. Mas o torcedor do esporte bota muita, mas muita fé na estrela do Magrão. Do outro lado está o Bruno Colasso, o goleiro do Ferroviário Apito, agora passando as orientações. Agora para decidir quem vai escolher, né Nadine? Isso. São feitos dois sorteios. O primeiro é para ver qual lado será cobrado, qual meta será cobrada a penalidade. E depois para escolher quem começa batendo. Quem ganhar agora, no segundo sorteio, escolhe se vai começar a bater ou se vai começar a defender. Pois não, Queçada. É, e tantos estudos de cobranças de batedores e como os goleiros defendem também. O esporte perdeu uma chance incrível com o índio para matar, para fazer 4 a 1. O Mazinho voltou à rede, marcando o segundo do Ferrão aos 37. E o Valdeci aos 41, em 10, 11 minutos. Janeldo autorizado, partiu para a bola, pé direito, bateu e é gol! Gol do Ferrão, partiu para a bola, pé direito, bateu e é gol! O árbitro Rodrigo Batista Raposo já autorizou, Valdeci, gol! Vem a batida do Léo Ortiz, gol! Rodrigo Rodrigues, pé direito, bateu e é gol! Mais o Bruno Colasso dali, partiu Fabrício, gol! Gol do Esporte! Mas o Mazinho, pé direito, bateu, gol! Do Ferrão! Rogério para a bola, bateu, defendeu o Bruno Colasso! Olha que história, estamos testemunhando na Ilha do Retiro! Ferroviário perdia por 3 a 0 até os 30 minutos do segundo tempo. E agora, Mota para a bola, já autorizado, pé canhoto na paradinha, bateu! Eita! Magrão! Magrão! História com essa camisa! Magrão salva o Leão da Ilha na cobrança do Mota! Acerta o canto, Marlone para o Esporte, partiu, pé direito, bateu! Defendeu o Bruno Colasso! O Ferroviário está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil! Mota para o Brasil!